Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, defende celeridade na negociação e pagamento de indenizações às vítimas de acidentes em barragens. O depoimento foi dado durante um evento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante palestras sobre a evolução da jurisprudência ambiental no STJ, o presidente da corte destacou que o momento é extremamente delicado após a tragédia na barragem de Brumadinho. Para o ministro, o que houve não foi apenas uma catástrofe ecológica, mas sim um acidente que custou o sacrifício de centenas de vítimas. Por isso, o ministro João Otávio de Noronha defendeu que seja feito um trabalho conjunto, mas sem precipitações, entre as instituições como o Judiciário e o Ministério Público para agilizar o pagamento de indenizações às vítimas de desastres em barragens. Eu acho que é um grande desafio para todos. Nós estamos com uma série de questões que precisam ser equalizados. Equalizar significa conciliar. O que não pode é demorar. Demorar a indenizar, a reparar o dano. A gente tem que pensar agora nas vítimas, nos filhos das vítimas, nas pessoas que precisam de assistência material urgente, além de uma assistência psicológica. Então eu acredito que justiça não se faz, não se obtém apenas no Judiciário. Justiça se obtém em qualquer mesa de conciliação. O presidente do STJ destacou ainda que na esfera judicial não podem ser aceitas desculpas para a não reparação do meio ambiente. Disse ainda que os investimentos em mineração são necessários, mas é preciso levar em conta questões de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.